Até a hora que a Flup chegou aqui, ou chegou nos lugares onde nunca chegava, a voz negra de muitas pessoas não era ouvida. Uma das formas de exclusão mais violentas do Brasil é a da palavra. Pobre não tem palavra, só quem tem palavra é o rico. É o branco rico contando a história de todo mundo, que é uma história mentirosa, porque não sabe contar da pele de quem é excluído o tempo inteiro. Eu vi coisas aqui que eu chorei, eu estou empolgadíssima, me sentindo honrada de estar acompanhando esse momento histórico em que a Flup faz um... produz efetivamente um novo Brasil. Tamo junto e misturado.